Bom dia, eu pedi à produção que pusesse aqui uma cadeira por via dos meus três dígitos de peso, espero que não seja desagrado o vosso. Eu sou da velha guarda tecnológica, não trago tablet, devia falar espontaneamente, mas como nos dá um pouquíssimo tempo e o tema é tão lato, resolvi trazer umas folhas manuscritas que vos vou ler e espero que tenham o mesmo prazer em ouvir-me, como eu estive a escrever isto. Antes de iniciar o que tenho para dizer, queria primeiro agradecer cordialmente ao Dr. Paulo Silva, meu colega Neesev, os aviante convite para partilhar algumas ideias minhas sobre o tema deste presente evento TEDx, o tempo, assunto que sempre me fascinou, claro que extensível a toda a organização do TEDx. O tempo é um assunto de enorme potencial reflexivo, com incidências físicas e metafísicas que interessou a numerosos pensadores da Antiguidade Clássica aos nossos pouco clássicos dias. Entre os antigos nomeiam-se os sofistas pré-socráticos, Demócrito, Heraclito, as três gerações dos mestres pensadores da Escola de Atenas, Sócrates, Platão e Aristóteles, mas também o próton medieval Santo Agostinho e, entre os modernos, o jesuíta Padre António Vieira, Isaac Newton, Leibniz, Kant, Hegel ou, mais recentemente, Nietzsche, Martin Heidegger, o mestre de ontologia existencialista do ser e o tempo, Jean-Paul Sartre, o existencialista materialista do ser e o nada, Albert Camus e, ainda, o teórico do pós-modernismo Jean-François Lyotard, a par de muitos historiadores e cientistas sociais, Gheorgio Agamben, Gilles Lipovetsky e Francis Fukuyama, entre eles. Sinto-me, portanto, muito bem acompanhado neste meu fascínio. Designo esta minha sucinta, comunicação, breves considerações sobre o tempo. Esperemos que sejam mesmo breves. E o assunto é o tempo enquanto experiência vivida entre o antes, o agora e o depois, o ontem, o hoje e o amanhã. Não será, portanto, sobre o bom tempo ou o mau tempo que faz hoje que eu irei falar e que interessa aqui refletir. O que nos traz aqui não é o assunto prosaico do tempo, enquanto clima, coisa meteorológica, mas antes aquele tempo ao qual os antigos grecolatinos chamaram Cronos, o tempo cronológico, a deidade mitológica que comia os seus filhos para não ser por eles devorado, como ameaçava o oráculo. Arquétipo do que fazem as gerações sucessivas do tempo continuado a tudo que é deixado pelos antepassados. Barbários atrás de barbários. Uma corrente ininterrupta e contínua que liga o presente ao passado e ao futuro como um sólido cadeado. Aquilo que une o que é, é o que já foi e é o que há de vir, é o que há de vir a ser. O que está a acontecer com o que já aconteceu e com o que está para acontecer. Os três estádios temporais da existência. O tempo que origina a nossa consciência ontológica, que nomeamos por épocas, idades, eras, ciclos, calendas gregas e dos de março. O tempo que os profetas têm a validade de adivinhar com as suas profecias. Melhor dizendo, que julgam conseguir presentear e antecipar, prescutar e antecipar as marcas significantes do tempo por vir trará. Tema de substância inefável. Não se vê por si, mas pelas marcas indeleveis que deixa como rastro. Assunto de veras difícil de captar racionalmente. Os judeus bíblicos da Tora identificam-no com o vocábulo ou elete, que nomeia substâncias rarefeitas como ar, gás, vento, nuvem, névoa, nevoeiro, pó, areia, onda, tudo o que é difícil de agarrar e conter com as mãos. Talvez seja essa a razão pela qual, pelos ídios de 398, finais do século IV da nossa era, fez o mais antigo filósofo que escreveu particularmente sobre o tempo expressar claramente o seu não saber. Falamos do tarde ao latino Agostínios Aurelius, bispo de Ipona, que os católicos apostólicos romanos celebram como o sapientíssimo doutor da Igreja, canonizado como Santo Agostinho. No seu livro décimo, da obra capital Confissões, escreveu aquele filósofo O que é o tempo? Eu sei, mas se alguém me perguntar e eu quiser responder, já não sei. Porque o passado já não é, o futuro ainda não chegou a ser e o presente nunca se capta inteiramente. Se soubéssemos o que é o tempo, teríamos descoberto os mistérios de sermos e do ser. E continua a precária definição agostiniana. O passado não existe porque já se foi, o futuro não existe porque ainda não veio. O que existe é o presente, que todavia é instantâneo e fugaz. O tempo é um dos dois fatores categoriais fisicomateriais fundamentais e conformadores da existência universal, segundo Emmanuel Kant. Escreveu aquele filósofo na sua obra máxima, crítica da razão pura, o tempo e o espaço não são características objetivas do mundo, tal como ele é em si mesmo, mas sim formas categoriais da nossa experiência fisicomaterial dele. Mao Tse Tung, filósofo e político marxista, materialista ortodoxo, afirmou certa vez nos colóquios de Hanan O tempo e o espaço são as duas únicas realidades da existência física absolutamente infinitas. Duas realidades ontológicas e respondidas nos seus extremos. Quando isto tudo começou e quando acabará. Isto, o universo. Onde ele começa e onde acaba. Eis que ficam expressas as inquietações metafísicas questionadoras sobre o absoluto e o eterno de um ateu confesso. Ao sentido finito de tudo o que é terreno, expresso no dito atribuído a Terencio, nil intera eternus es, contrapõe-se a sentença de Barucho Spinoza. Os homens são os modos finitos da substância infinita. Mas voltemos ao nosso destituto tema, o tempo. Considera ainda o grande escritor argentino Jorge Luís Borges, o tempo como entidade estática singular não existe. O tempo não existe como realidade em si. Há muitos tempos labirinticamente intricados com a eternidade. O tempo enquanto realidade existencial, concreta, não existe cabalmente, nem é estanque e apreensível na sua essência cronológica. Malgrado os instrumentos inventados para o capturar e dominar, as clepsidras, as ampulhetas, os relógios, os cronómetros. O tempo não é passível de ser parado. Antes é o constante somatório orgânico e sinergético de agoras. Uma corrente contínua e imparável, mesmo sendo cortada por rupturas, descontinuidades, fusões e evoluções. Uma corrente indivisível e unificada, feita de presente condicionado pela memória do passado e pela expectativa do futuro. Mas o presente é apenas um momento fugaz e efêmero que não persiste, porque apenas existe no exato momento em que desaparece. O presente é um instante, o já, o agora, o que ainda agora foi, o que já não é. A ínfima ocasião invisível que faz a chaneira entre o passado e o futuro. Instante que se esfuma num ínfimo momento que no limite é o seu zero crónico. Mas a mim interessa-me particularmente o presente, momento central do contínuo tecnológico, como o instante inediável que vivemos, condicionado que não deixa de ser pela luz e desencantada memória do passado vivido, dos presentes que já foram, tida como avisada lição e pela expectativa esperançosa, mais ou menos otimista, do futuro, os presentes que ainda virão. E porque vivemos tempos obcecados com a vida futura, numa obsessão única, hiper-pragmática e economicista, tempos particularmente duros e hostis para contemplativos, sonhadores acordados, poetas e visionários, numa omnipresente antecipação temerosa do porvir que nos faz esquecer o viver o presente, assumo como provocação o lema dos clássicos latinos, carpe diem, vive o dia presente, vive-o intensamente para legar um passado memorável ao futuro, deixando alguma coisa feita que valha a pena escrever sobre ela ou escrever alguma coisa que valha a pena ler mais tarde e preserva a nossa posteridade possível, apesar da consciência da fatal efemeridade precária aprendida com o Eclesiastes Bíblico ou com o poema Tabacaria de Álvaro de Campos. Desencantado e descrente de amanhãs que cantam, aprecio a minha idade, já sou sexagenário, concordando com o dito popular, quem andou não tem para andar. É que o meu pessimismo militante não deixa de ser um espectro realista, não prevê amenidades futuras que acreditem as otimistas saudades do futuro do padre António Vieira. A história do futuro já não é o quinto império, mas sim a sujeição continuada aos juros agiotas da usurária globalização economicista. A fazer lembrar o perspicaz aforismo daquele porzador jesuíta português, os antigos adoravam o bezerro de ouro, os modernos adoram o ouro do bezerro. Sendo o futuro muito tempo, como o titula Luís Alto do C. num derradeiro ensaio, só enquanto posteridade possível justifica algum esforço criativo, porque o tempo por vir tomará como referência edificante o atual presente, pelo que este deve ser reinventado, recriado, transfigurado. Por uma desejável insurreição dos espíritos, a saudável rebelião geral proposta pelos surrealistas, ao citar conjuntamente os lemas de Karl Marx e Jean-Arthur Rimbaud, transformar o mundo e mudar a vida. De modo a superar o eterno, rotineiro e continuado a repetir sem ânimo, sem vontade nem entusiasmo, as mesmas esforçadas e entediantes tarefas da banalidade ritual de todos os dias, um dia após outro dia, a monotonia sem fim. A vidinha cinzenta a marcar a poeira cotidiana como confirmação prosaica do arquétipo mitológico, o mito decisivo. Como reverso provocatório ao arqueólico Time is Money, assumo, sem hesitações, o meu direito à preguiça que aprendi com o gerro de Karl Marx, Paul Lafargue. Tenho-me com uma cigarra da faula de La Fontaine e o Dom Quixote de Cervantes no clorpo de um Sancho Panza. Sou um hedonista inveterado que sabe bem o que quer dizer ter o meu tempo. E aos que dizem que só conseguem prazer quando ganham lucro, afirmo eu que só consigo obter lucro com o que me dá prazer. Com um prazer ter o tempo de lazer, de fruir, que não deve ser confundido com mera indolência de preguiçoso, mas antes com o tempo de ócio criativo, como propunham os mestres antigos da Escola de Atenas. Sou do tempo do ócio, não do negócio. Desprezo a unilateralidade dos interesses e as minhas habituais ocupações, a arte como fruidor ou como criador, a filosofia e a poesia são todas atividades do ócio e nunca do negócio. Mas só conseguimos um equilíbrio viável com a surinidade ociosa, rejeitando as seduções perversas do fetichismo consumista que nos observam, eu digo bem, observam, como as sereias do Ulisses. Por mim, sigo o exemplo de um desprendimento material de novo IPI, embora não veste como IPI, perdão, com uma atitude contracultural, militante contra a hidrologia financeira dominante, aprendida que foi de Alberto Cosseri, defensor do saber ocioso dos marginais excluídos das denominadas áreas de conforto, numa militância alternativa que encontremos nas suas obras, Mandriões do Val Fértil, ou Mendigos e Altivos, ou As Cores da Infâmia. Marginais neorrorais com internet e telemóvel, com um desprendimento que descobriu de Setendal o lema adequado, deseja tudo, espera pouco, não peças nada. E o meu ócio não o tenho como indolência, não é mero tempo leviano de lazer e entretenimento sem consequências, antes é tempo de cultura e arte. Penso ser um obscuro criador vanguardista, desinteressado em protagonismos do preto, um vanguardista que, porém, celebra a tradição a par da ação inovadora, um vanguardista que entende perpetuar festivo da tradição, não como um conservar das cinzas, mas antes como um reencender das chamas. Sou cativo de muitos e diversificados interesses, o maior dos quais é viver de morte tranquilo, serenamente. Viemos a este mundo para sermos felizes e não para sermos escravos do trabalho, o que me move é um interesse curioso por um maior conhecimento e uma vontade de criar a minha arte a pintura. E preferia não depender do dia de seu vencimento. Infelizmente, isso não acontece. Interessam-me a arte e a história da arte, a estética, a filosofia. Interessam-me tantos temas, estudos clássicos, a mitologia agracolatina, o estudo comparado das religiões, as culturas amerindas pré-colombianas, as máscaras das diversas culturas e seus rituais, as celebrações de tirâmicas de ionizícas. Podia estar aqui a dizer tudo que eu gosto, desde a música erudita, ao fado, ao samba, à música popular brasileira selecionada, ao old music, ao rap, ao reggae. E tenho, sobretudo, um fascínio disfarçável pela música de Mozart. Ouço-a continuamente. Ajuda-me a pintar. Tenho uma curiosidade intelectual que manula ganâncias de conta bancária e relevo social. E muito mais haveria para dizer se o tempo concedido para falar sobre o tempo não fosse limitado aos 18 minutos. A propósito, relembro-se o poema Contas do Tempo do Bocagem, com que termino. Cronos, pé destito da conta do meu tempo, é forçoso do meu tempo já dar conta. Mas como posso prestar ao tempo tanta conta, eu gastei sem conta tanto tempo. Para dar a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando o tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó, vós, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em fútil ou passatempo. Cuidarem enquanto tem tempo em fazer conta. Mas, ó, se os que contam com o seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não reestimavam como eu não ter tempo. Disso. Obrigado.